De minha parte, eu acho que você podia ter um pedaço do programa pra você apresentar. É mesmo, Silvio? Por que não? Poxa, eu vou ficar muito agradecido. Mas você não é profissional? Sim. Não tem vontade de seguir a carreira? Muita? Não tem 80, 100 pessoas que participam do Teleton? Por que não pode colocar você numa meia hora, enfim, numa hora? Poxa, muito bom. Conversa com o Michael, eu falo com ele. Roger, eu vou falar com o Michael. Ok, Silvio, muito obrigado. Ele, quando é o Teleton? Nove, né? É dia 7 e 8. Ok, procura ele que eu vou falar com ele.